Continuar falando sobre política, né? Vamos lá pra Campo Grande agora, direto da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul com ele, sempre muito bem trajado, é o exemplo do jornalismo do Grupo RCN. Olha, todos os dias quando eu vou sair de casa, quando me preparo pra ver pro TVC agora, eu falo, olha, preciso estar um dia, quiçá, à altura de Gerson Vassuf. É com você, meu querido. Bom dia pra você, Fernando, bom dia pra todas aí, Três Lagoas também. Vou levar pra vocês aí um pouquinho do resumo da sessão plenária desta terça-feira aqui na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Por aqui, um assunto levantado pelos deputados e muito discutido durante a manhã, foi a questão de contratualização da CACEMES. Alguns deputados alegam que ainda não têm acesso a alguns documentos de contrato da Alemes, que atende aí ao hospital, que atende aí os servidores aqui de Mato Grosso do Sul. Então, essa questão foi bastante discutida, ela já havia sido bastante discutida também nas últimas semanas, mas a gente continua acompanhando essa situação e vamos também conversar com a CACEMES pra saber qual resposta eles podem dar direto de lá. E agora, falando sobre projetos aprovados hoje aqui, Fernando. Nós tivemos dois projetos interessantes de lei aprovados que vão mudar pra melhor aí a vida do cidadão sul-mato-grossenses aqui. O primeiro, um projeto de lei de autoria do deputado estadual Márcio Fernandes, foi aprovado em segunda discussão e também aprovado de forma unânime entre todos os deputados, que trata sobre o direito das pacientes a terem acompanhante nas consultas e exames nos estabelecimentos públicos e privados de saúde em todo o Mato Grosso do Sul. Então, mulheres que vão para exames e também para consultas médicas agora terão esse direito a um acompanhante estar ao lado delas. Então, nesses momentos, isso é válido pra todo o Mato Grosso do Sul. A gente espera agora a homologação desta lei. Outro projeto de lei aprovado aqui também é de autoria do deputado Neno Razuck, do PL, que assegura às crianças assentos próximos ao seu responsável na aquisição de passagem de transporte intermunicipal em todo o estado. Então, qualquer tipo de viagem, de ônibus, a qualquer tipo de passagem, agora, se tiver crianças, já vai assegurar, então, o assento ao lado para um pai ou responsável deste menor. E também foi aprovado aqui outros dois projetos, de autoria do deputado Gerson Claro, que declara de utilidade pública estadual o Instituto Causadores de Alegria, o sede aqui no município de Campo Grande, e também foi aprovado um outro projeto de lei de autoria do Poder Executivo, que altera e acrescenta alguns dispositivos a algumas leis aqui do estado. Mas esses dois projetos que eu trouxe primeiro, então, projetos interessantes, a gente vai continuar tratando desse assunto. assunto aqui com os deputados, mas lembrando a todos também, o resumo de toda essa sessão aqui da Assembleia vai estar disponível já já, lá no nosso portal RCN67, Fernando. Gerson Vassuf, pelas informações, informações que impactam a gente também aqui na Costa Leste, né? Só um último recado, Gerson Vassuf, a sua mãe está aqui no estúdio, a Lígia está falando, é para você levar o guarda-chuva e põe blusa de frio, tá? Pode ser que chova, então eu levo o guarda-chuva.